Sendo gancado, o Wignett vai pra cima dele, ele tá sendo gancado, o Wignett vai progando, ele é first blood para o Kamikaze Olha, de novo vem o Dana Gorn, cara, ele quer pressionar essa bot lane Ele vai chegando, tem o puxão, já foi dado, o Westpon tá na situação, vamos ver a ancorada A galera foi pra cima do BRTT, mas chegou o Sirtúlio pra poder fazer o counter gun Que exaustão tá em cima do Dana Gorn, o BRTT tá com a vida muito baixa Dana Gorn quer pegar ele, consegue pegar a kill Tá complicado pra ele agora, muito low HP, o Sirtúlio pula no outro, consegue pegar uma kill Agora tá vindo o Kami, vamos ver se ele vai pra cima do mana O Fletch consegue desviar, não, mas não pega no barril Agora vem o Daquete, vamos ver, tá 3 low, ele consegue stunar 2, vamos ver quem vai pra cima dele Ele tá ficando pouca mana, consegue pegar a kill em cima do Sirtúlio, o Kami pega mais uma kill Vai pra cima, mas é dano Olha o Dana Gorn por trás, vamos ver, o Lego tá ainda por aqui, tem o rapel, pode selecionar Vamos ver, foi pra cima, flechou, o Venom tentou escapar o Agnete em cima dele, vamos ver mais um pouco E o Leco consegue a kill em cima Olha na top lane ali, a complicação Na top lane o Leco fica preso por ali, o Venom consegue stunar os dois jogadores Mas tá com a vida um pouco baixa, então ambos vão recuando um pouquinho O Leco tá com a vida baixa, o Sirtúlio tá em cima dele, o Dana Gorn tenta ficar ali pra ajudar na proteção Acerta aquele slow, só que o Dana Gorn fica na situação difícil Olha o Kami aproximando, consegue achar o Kami no meio do caminho, o Kami vai pra cima dele O Takeshi não tá level 6, o Kami tá, ele flexa, só que o Ignat tá brocando O tá perdendo toda a vida, o Takeshi vai acabar morrendo, sim E o Leco agora é o que sobrou, o time da PN vem pro dive Lemou o slow, cancelou ali, jogou o Sirtúlio, tá tancado Mas olha só o que acontece, tamo um kill pro Kami catch O chão desse ele pode se equilibrar, mas olha o que acontece O Westfield tá tomando muito dano, o Sirtúlio chegou pra ajudar De qualquer maneira, o Westfield acaba morrendo, o Mana JJ tá tomando muito dano A mudinha tá por ali, pega aqui o BRTT Que parte agora pra cima do Alox Ele busca a proteção da torre, o Kami tá chegando O Alox não vai escapar por nada nesse mundo, meu amigo Deixou o Ignat pro Kando, vai batendo e ele vai Enquanto olha o Kami vindo por trás do Leco Olha o Kami, já foi pra cima, vamos ver Flexou o Leco, consegue acertar aquele stun, ele tenta escapar Ultimate ele consegue escapar graças ao rapel Mas o Kami tá em cima Enquanto esse na bot do N, vem o Takeshi, vem também todo o resto do time Da CNB puxaram o Westfield, olha só a quantidade de dano que ele vai tomando Vai ficar kill pro Mana JJ Corri, dá a primeira vez, agora ele vai conseguir Ele tá lá, interessado Enquanto o Kami foi pra cima do Mana O Mana fica preso, vai tomando muito dano A barreira não vai salvar ele A kill fica pro Kami Mandando muito bem com esse Gragas Ele vai pressionando, olha só um bastante dano E ali no mid, a pacadaria tá rolando Olha só, o Leco tá sendo curstado aqui Aparece o Takeshi, já morreu um O Sertullio agora tá sendo focado Vamos ver, o dano não é suficiente Ele ainda tá vivo, passa um no Danami Vendo um pouquinho, a torre é puxado O ult do dano agora acaba batendo nele O Takeshi consegue matar o Sertullio 8 mil do lendário do Kami Olha só, puxado em cima do Espion Sem grande efetividade O Kami tá indo pra cima Também tá o BRTT Explode o Mana JJ Olha a situação Takeshi tenta escapar Acaba conseguindo O Alok está sendo perseguido ali no canto Pelo jogador BRTT O Kami confiou no Kami Glacial Foi em direção a ele Takeshi leva a bolha Leva o ult do Kami Barrigada em cima dele Foi pressionado O Kami foi puxado Agora tá levando muito dano O Leco consegue finalizar ele Pula pra cima Achei até queria pra cima do Espion Mas ele tá pouco Atrás de pouco Puxou Puxou Vendo já ultou Vem a onda da Nami também O Mana tá ali do lado Conseguiu puxar o BRTT Agora Pão pra cima dele O Kami dando pouco E joga o ult ali do lado Levando muito dano O Danagorn acaba caindo Viram pra cima do Mana Ele acaba flechando no barril O Takeshi agora vai ser daivado Pelo Tertúlio O Tacho BRTT consegue pegar aqui O Possemo Ace A barreira é ativada Mas é Ace pro time Dá bem E eles conseguem Ele não vai conseguir fazer o papel dele E olha só O Tertúlio foi pra cima Foi pra cima O Takeshi chutou em si mesmo Agora sim O Veolox é pego pela bolha Nossa senhora Barril na cabeça De um O Kami agora foi puxado O ult do Danagorn Foi em cima dele Ele acaba se afastando Pegou uma aqui em cima do Tertúlio Vai por lá Avança retorcida em cima do Leco Dá aquele estudo Leco usa o rapel Pra escapar Consegue sair ali pelos lobos Mas o Tertúlio Tá no cangote dele Tava sim Jogou ali O Zepin tentou virar Em cima do Bar Consegue levar ali O Leco parte Tenta acertar aquele Cazula Acaba acertando o Kami Só que O Kenen ultou Foi pra cima da galera O Leco já Aquela cara De que vai usar o avanço retorcido E partir pra cima E tá lá Foi pra cima do Danagorn Ele levou muito dano Agora passa o Venom Fazendo a maçã E todo mundo A onda também passa O Takeshi pulou pra cima O ult do Humano Não pegou ainda da pessoa assim Acaba se deixando O Venom mata o primeiro Acaba caindo Segundo também O Takeshi É explodido O BRTT acaba pegando Aqui em cima dele A segunda torre O Leco fica preso Foi pra cima dele Tomando muito dano É explodido ali O jogador Leco O Alox Tenta fugir também É explodido Double kill já pro Kami O time da PEN Vai pra cima O BRTT tenta matar O Danagorn Tudo Não tem mais torre O Nex está pelado E é GG GG